Eu falei aqui ontem sobre um probleminha que teve num bar da Litorânea. E ontem eu voltei a andar na nossa Litorânea. Eu estava andando muito por outras áreas, mas ontem eu estou saindo lá perto do bar do Pioneiro, na avenida aqui do Saldor João Castelo, e voltei. Está linda a Litorânea, movimentada, música com máscara, eu estou sem máscara, música ao vivo, a partir de segunda-feira, música ao vivo. Agora tem um bar lá que é todo dia. Também, meu amigo, a saudade de se reunir e abraçar as pessoas, né? Um ano e... um ano e quê? Um ano e... um ano e seis meses, mais ou menos, né? Sete meses. Ainda tem mais um mesinho aí e tal. Mas é bom a gente voltar para essa felicidade de cada um de nós. Então, olha, problemas já estão acontecendo com os banheiros da avenida Litorânea. O que está acontecendo? População aumentando, o povo querendo curtir mais a vida, ficou muito tempo o home-off em casa, muito preso, né? E está indo agora, saindo todo dia, todo dia, segunda, terça, quarta, rapaz, outra Litorânea, segunda-feira. A área que eu estava lá fazendo a minha caminhada, parecia que era um feriadão, assim, de 7 de setembro. Então está doido, ou então um réveillon. Era gente, mas era gente comendo, bebendo, todos os bares lotados, segunda-feira também. Não é dizer que nós estamos no meio de férias, não, porque férias está todo mundo, né? Agora que as aulas presenciais estão voltando, alguns estrados, né? O Selma retorna com as aulas agora dia 15 de agosto, né? E outros colégios já estão retornando. Mas olha, esse negócio de banheiro é sério. Os banheiros são considerados públicos. Mas vamos lá, vamos analisar aqui, vamos lá. Lá na praça de alimentação tem um banheiro. Ontem eu passei por lá e vi um cidadão dentro do banheiro com o pé assim na cancela. Como quem diz, para entrar tem que pagar. Não pode ser assim. Eu acho, eu não fui procurar, mas eu sou curioso. Lá aqui no espigão tem dois banheiros, mas não tem nada de... As pessoas entram agora todo o tempo limpo. Tem uma senhora no feminino e um cidadão sentado ao lado no masculino. Pago pelo governo do estado. Para manter limpo, que as bactérias estão aí, a mesma coisa tem que fazer. Porque só aquele banheiro da praça de alimentação, o cara está lá na Avenida Nova do Flávio Dino. Como é que ele vem caminhando se der uma dor na barriga dele? Não tem, né? Tem que ter espaçado os banheiros. Mas banheiros, os banheiros químicos, sabe? São legais para um evento só. Eu usei vários banheiros químicos no meus eventos, na Seijoada, do Zumbi, de outros eventos. Do meu querido e amado amigo que se foi, né? Pessoa que, por mim, um carinho muito grande por mim. Até hoje, espiritualmente, ele me protege. Meu amigo Jesus, da Higienizadora São Luís, né, Geis? Geis e a esposa. Meus amigos até hoje. Muita saudade do meu amigo Jesus, né? Muitos anos de parceria fizemos, não é não? Mas tem que ser a família que continuar tocando lá. Mas o banheiro químico é para um evento. O evento começa uma hora, termina dez, onze, tudo bem. Mas permanente numa via pública? Por favor, por favor. Eu sei que o governo constrói coisas lindas, né? Aquele mirande da Litora ainda está bonito. Tem lá a nossa serpente à noite toda azul, né? Está lindo. Tudo bem. Não constrói aquilo? Então faz mais banheiro, cara. Ora, por que que não? Faz um lá entre a avenida, que eu sempre chamo avenida, uma de um governador, está de outro, está de outro. Bota cada um no meio de cada um e mais um. Banheiros normais, com vários sanitários. Um banheiro químico, tem que ficar o cara numa fila lá esperando. E aí? Não, não é, não está errado isso aí. Não dá. Olha, banheiro químico. Será que eles recolhem no outro dia mesmo? Rapaz. Fica aqui, porque está dando problema em vários bares da Litorânea. Vários bares. E os donos de bares não estão gostando disso. O cara vai para a praia, sábado e domingo, sol bonito, verão chegando. Aí vem aquela fila. Eu, pelo menos, soube de uma história num bar, que o casal meu de Zé Cirilo tinha numa família, uns amigos, uma média de umas 15 a 20 pessoas para entrar em um banheiro. Como é que pode, cara? Vamos analisar esse fato. Vamos analisar esses fatos para que a cidade está crescendo. Vem mais uma Avenida Litorânea linda, muito bonita, né? Onde vai passar o BRT. Não tem nenhuma dúvida. Olha atenção o que eu estou chamando aí. Peço a opinião para não dar confusão e briga. Vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá.